A partir de agora eu vou te mostrar tudo o que eu fiz em El Calafate, destino imperdível da Patagônia Argentina. Vamos conhecer um bar de gelo, fazer trekking pelo glaciar Perito Moreno, andar nas famosas passarelas, andar de bicicleta, quadriciclo, vai ter muita dica, restaurantes e preços. Esse é mais um episódio da série Renatices na Patagônia. Nos últimos vídeos te mostrei minha viagem para Ushuaia e agora chegou a vez de El Calafate. Bora? Fala galera, aqui é a Renata do Renatices. Estou em El Calafate, Argentina. Cheguei ontem do Ushuaia, passei uma semana lá fazendo várias atividades. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu vou fazer aqui no Calafate e também dar várias dicas importantes para a sua viagem. Começando com a primeira dica que eu tinha muita dúvida e descobri chegando no aeroporto, que é como sair do aeroporto. Ó, você pode fechar um táxi lá no aeroporto mesmo por 24 mil pesos o táxi para te levar até a sua hospedagem aqui no centrinho do Calafate. Ou você pode fechar o transfer com uma agência que se chama, vou colocar aí na tela o nome, que custa 8 mil pesos por pessoa e te leva também na sua acomodação. Então vê o que vai valer mais a pena aí para você. A gente fechou na hora mesmo, tá? E é bem fácil de encontrar, o aeroporto é pequenininho, vocês vão encontrar a agência aí dessa empresa que faz o transporte. Vou rodar aí o vídeo do tour pelo Airbnb para você ver onde que eu estou ficando. É bem pertinho da rua principal, aqui uns 5 minutinhos caminhando. Logo eu volto para dar mais dicas. Fala pessoal, chegamos agora em El Calafate e quero mostrar para vocês o nosso Airbnb. Fica marrona, marrona, numa zona bem rural daqui e ó, tem um frigo bar, uma cama de solteiro, uma cama de casal. Aqui a gente deixou todas as nossas malas, porque acabamos literalmente de chegar. Tem calefação, a gente tá no térreo aqui. E é tipo um hotel de um piso só, sabe? Todos no térreo, assim, vários quartinhos igual esse. E aí tem chila elétrica, torradeira, cafeteira, forninho, televisão. E vou mostrar para vocês o banheiro também. Banheira, bem decoradinho, azulzinho. Tem secador de cabelo também. Bem amplo. É isso. Hoje é segunda-feira, a gente vai ver se tem o Western Union aqui para a gente sacar dinheiro. Temos que tomar banho, porque a água do nosso chuveiro lá do Chuaia de ontem acabou. A gente não conseguiu tomar banho ontem. E é isso. Partiu explorar a cidade. Essa aqui é a nossa região. A rua principal ficou para lá. E logo que a gente chegou, nós fomos almoçar no lugar que se chama Lacantina Piadineria, que é um lugar muito fofo, bem rústico, assim. Gostei demais, a comida estava uma delícia. Achei o preço justo, um pouquinho mais barato do que a gente pagaria no Chuaia, por exemplo. E logo na frente tem um lugar que se chama Lago Nimês, que a gente não foi, mas nos falaram que você pode pagar uma taxa para entrar nesse lago, que é tipo, como se fosse um grande pasto, assim, que você pode ir caminhando. E aí tem um lago, uma lagoa, você pode avistar pássaros ali, parece que tem flamingos. Então é uma opção de passeio aqui para você fazer. E fica bem na frente desse lugar que a gente almoçou. Fica um pouquinho afastado aqui do centrinho, um pouquinho mesmo, tipo uns 7 minutos de carro. E a gente pagou 3 mil pesos no táxi. Para ir e 3 mil para voltar. E aí o resto é um pouquinho mais barato. No resto do dia a gente ficou de bobeira no Airbnb mesmo, aí deu um rolezinho na rua principal. E hoje a gente foi tomar um café num lugar muito gostoso, que se chama Calafate Coffee Roaster. Bem bonitinho, café delicioso. Pedi um, tipo um avocado toast, sabe? Uma torrada de abacate com ovo. E tinha até grão de bico, que estava bem gostoso. O café também, top. E agora a gente está indo na Western Union, ver se a gente consegue sacar dinheiro. E depois vamos conhecer o famoso bar de gelo. Será que a gente vai conseguir? Bora que eu quero mostrar para vocês. A gente está andando agora pela Avenida del Libertador, que é a rua principal aqui do Calafate, onde vocês vão encontrar lojas, quioscos, restaurantes, agências, o centrinho mesmo. Tem até um museu de jogos antigos, tem uma cervejaria Patagônia, tem cassino também. Então é um lugar legal para você vir à noite, depois dos passeios, sabe? Ou para comprar lembrancinha, para procurar o preço de passeios, nas agências, para fazer comprinhas, enfim. É, pessoal, não rolou sacar ali. Eles falaram que sim, eles trabalham com a Western Union, mas hoje eles estão sem dinheiro. Mas que normalmente eles só aceitam retiradas de até 180 mil pesos, o que dá um pouquinho mais de 700 reais. E para sacar ali, precisa, tipo, do seu passaporte, o RG e de uma cópia também. E aí ele falou que tem alguns quioscos aqui perto que até fazem essa cópia, eles não fazem ali no correio, tá? Mas, de qualquer forma, eles não puderam dar o dinheiro para nós hoje. Vamos ver se a gente consegue aqui em outro lugar. Se não, a gente vai continuar usando o cartão da Nômade. A gente queria ter dinheiro em mãos, né? Porque alguns lugares estão dando desconto de 10%, né? Se você paga em dinheiro. E é sempre bom ter dinheiro vivo, né? A gente acabou gastando tudo o dinheiro vivo lá no Shuaia e deixou para sacar na Western Union no último dia. Só que a gente não se ligou que era domingo, né? E aí não tinha nenhuma agência aberta lá no Shuaia e ficamos sem dinheiro vivo de fato. Bom, pessoal, a gente não vai conseguir sacar na Western Union para a nossa viagem aqui do Calafate. E para quem não sabe o que é a Western Union, né? Basicamente, você vai baixar o aplicativo, vai enviar dinheiro para você mesmo, só que você vai sacar ele em pesos argentinos, em alguma agência da Western Union na Argentina. Então, isso vai funcionar em Bariloche, em Buenos Aires, aqui no Calafate, o Shuaia, etc. Mas tem esses pontinhos negativos de às vezes não ter dinheiro na agência, essas coisas, sabe? Mas geralmente eles têm melhor cotação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar usando o cartão da Nômade, que é um cartão internacional que tem melhores taxas do que se você for usar um cartão de crédito normal do Brasil, sabe? Então, você vai adicionar reais dentro da sua conta da Nômade, vai converter eles para dólares e vai deixar em dólares lá mesmo, mesmo que a moeda aqui da Argentina seja pesos argentinos. E aí você chega nos lugares aqui e paga com o seu cartão o débito. E pode ser tanto o cartão físico quanto o cartão virtual, né? Dentro da sua carteira digital ali no celular. 99% dos lugares aqui aceitaram o cartão da Nômade, tanto no Shuaia, em Buenos Aires, Bariloche. A cotação não é tão alta quanto a da Western Union, mas a diferença é pouca, é tipo uns 8%. A vantagem da Nômade, de qualquer cartão internacional que você tenha, é a praticidade, né? De você adicionar dinheiro ali na hora, não precisar pegar fila, não andar com um monte de notas, né? Com você. Então, aqui na descrição, eu vou deixar o link oficial do aplicativo da Nômade para você baixar com segurança. E na hora de fazer a sua conta, aproveita para utilizar o cupom RENATICES, porque aí você garante até 20 dólares de cashback na sua primeira operação de câmbio, se ela for feita em até 15 dias. Mas bora falar do bar de gelo, né? Eu vi na internet que tem um transporte gratuito saindo da Secretaria de Turismo que leva até esse bar, que na verdade não é só um bar, né? Tem um museu que fala da história dos glaciares e você pode comprar também a entrada do bar. Vou até colocar os preços aí na tela, porque tem o preço do museu, do bar ou um combo dos dois, né? Só que a gente chegou na Secretaria de Turismo e descobriu que não era lá que saíram os ônibus, porque meio que tem duas Secretarias de Turismo, sabe? Aí, a certa é na Avenida 1º de Maio, chama Santa Cruz Patagônia. E aqui tem até uma plaquinha ali que mostra que é o ponto de ônibus do Glaciarum, que aí sim é o transporte gratuito, que sai de hora em hora aqui. E é pertinho do centro, tá? E essa outra Secretaria de Turismo que a gente foi era mó longe. A gente pegou um táxi, pagou 3 mil pesos pra chegar lá, aí descobriu que não era, que na verdade era exatamente onde a gente tava antes. Aí pegamos mais um táxi de mais 3 mil pesos e agora sim estamos no lugar certo. E a gente vai conhecer tanto o museu, quanto o bar. E é legal você fazer esse passeio antes de conhecer o Perito Moreno, né? O famoso passeio dos glaciares aqui, de Calafate, porque você vai conhecer a história e vai ter mais informações sobre o que é de fato um glacear, como que funciona, e aí você chega no passeio com mais informação. Ó, pelo menos a nossa passagem lá pela Secretaria de Turismo nos rendeu um mapinha do Calafate. Então essa daqui é a Avenida del Libertador, que é a mais conhecida. Aqui assim fica aquele restaurante que a gente foi ontem, La Cantina Pianaderia, Pianaderia, sei lá como fala. E aqui a Laguna Nimes que eu contei pra vocês, que é um espaço de ver aves e que você consegue ver algumas lagoas, consegue ver o próprio Lago Argentino. E quando você estiver aqui na cidade, né, de Calafate, não for fazer nenhum passeio, você pode conhecer aqui toda essa parte costeira, costaneira que eles falam. E parece que as vistas são bonitas. Tchau, 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 tchau. Oi pessoal, chegando aqui no museu, vocês têm duas opções de atividade pra fazer. O próprio museu, que chama Glaciarum, Glaciarium, pra você conhecer a história dos glaciares, o que é um glaciar, como que eles funcionam, qual que é o impacto deles na natureza, qual que é o impacto do ser humano nos glaciares e tudo mais. A gente fez o passeio com visita guiada, que é gratuita, foi em espanhol, tá? E assim que a gente chegou, meio dia e meia, já teve a visita guiada, então foi bem rapidinho, mas você pode fazer sem, se você quiser. A gente fez o passeio com visita, Outra opção é o Glacio Bar, que é um bar de gelo. Você pode ficar até 20 minutos, tem direito a alguns drinks ali dentro, toca música lá dentro e tudo mais. E aí Então, só o ingresso do museu está 15 mil pesos e do bar 20 mil, mas você pode fazer um combo, né, comprar os dois juntos por 25 mil. Outras informações importantes, o museu ele fica aberto do meio-dia até as 7 horas da noite, e essa van gratuita, né, que sai lá da Secretaria de Turismo da Avenida 1º de Maio, e ela sai de uma em uma hora, então a gente pegou do meio-dia, mas ia ter de novo a uma hora, duas, três, etc. E para voltar, tem a mesma van gratuita de uma em uma hora, só que na hora quebrada, né, então 1h30, 2h30, 3h30. E a gente acabou de voltar, tanto da explicação ali da visita guiada quanto do bar, e a gente gostou muito da experiência, foi muito divertido, toda a visita guiada foi muito interessante mesmo, porque eu não sabia o que era um glaciar, eu não sabia muito bem qual era a importância deles para a natureza, a gente aprende bastante sobre o Perito Moreno, né, que é o famoso glaciar aqui do Calafate, e amanhã a gente vai fazer o mini trekking do Perito Moreno, e foi interessante a gente fazer essa visita hoje para entender um pouco mais sobre toda a história, geografia, para amanhã a gente já se sentir um pouco mais envolvido também com o Perito, sabe? E o bar de gelo também foi muito divertido, a gente dançou, tirou um monte de foto, é tudo de gelo, parede de gelo, os copos são de gelo, o bar é de gelo, a mesa é de gelo, a cadeira é de gelo, então assim, foi muito divertido, eles dão ali um gorrinho com um manto térmico e luvas também para você ficar ali, mas óbvio, né, a gente quer registrar, a gente tira a luva para tirar a foto, mexer no celular, a mão ficar bem gelada, então por isso até que você só pode ficar 20 minutos, e aí, agora a gente pode ou voltar para o museu e ficar livre ali no museu, né, com mais tempo e tudo mais, porque tinha horário aqui para entrar no Glacio Bar, ou a gente pode ficar aqui na cafeteria, por exemplo, vocês viram, né, que tem uma vista incrível, assim, sem palavras para descrever, e é isso, e aí, de uma em uma hora, em horas quebradas, a van nos leva de volta. Ah, pessoal, eu já ia esquecendo de dar essa dica, mas o bar ele é bem gelado, então não venham de bermuda, de camiseta, sem casaco, etc. É bem importante vocês virem com uma roupa bem quentinha para poder aproveitar melhor o bar, não ficar com nenhum desconforto, e na hora de sentar, né, os bancos têm uma proteção, então você não precisa estar de calça impermeável, por exemplo, mas uma roupa quentinha é importante você ter, beleza? Ó, duas empanadas e uma taça de vinho patagônico R$10.000, um pouquinho menos de R$50.000,00. Agora a gente está esperando a van para voltar lá para o centrinho e almoçar. Olha o senso de humor do museu, galera, tem uma pedra pendurada aqui, aí fala, tipo assim, se a pedra está molhada, quer dizer que está chovendo, se ela está seca, não está chovendo, se faz sombra, tem sol, se ela tem branco em cima, está nevando, se você não vê ela, está nublado, se ela está se mexendo, está ventando, se ela está sacudindo, terremoto, se ela está abaixo d'água, inundação, e se ela não está aqui, é tornado. Ó, a gente desceu agora da van, e muito pertinho tem esse lugar aqui que se chama Parque Nacional Los Glaciares, ele fica aberto de segunda a sexta, ele é gratuito, e ele tem algumas estátuas, tipo essas aqui, que contam um pouco da história daqui também, e é um passeio, você fica caminhando aqui pelo bosque, é bem gostoso, bem agradável, deixaria de fazer algum grande passeio para vir aqui? Não, mas a gente já estava aqui na frente, então a gente veio dar uma voltinha, e pode ser uma opção para você também. Parque Nacional Los Glaciares E pessoal, olha que legal, para quem tem criança, tem um parquinho público aqui, bem na beira do lago. E aí, gente, para fechar o dia de hoje, a gente alugou uma bicicleta no primeiro lugar que a gente achou, custou 10 mil pesos a hora, e a hora adicional fica 5 mil pesos, eles deram capacete, cadeado também para prender a bike, e a gente veio pedalar aqui até a beira do lago argentino, porque até agora a gente não tinha visto ele tão de pertinho, então está aí. Deu uns 25 minutos de pedal até aqui. O dia já está acabando, logo a gente volta para o nosso Airbnb, e é isso, amanhã a gente tem um passeio muito irado, em cima do Glaciar Perito Moreno, e volto aqui para contar. O próximo vídeo, com certeza, vai ser o vídeo mais emocionante que eu já postei aqui no canal. Eu vou te mostrar como foi a experiência de fazer o trekking no Perito Moreno, um dos glaciares mais importantes do mundo. Também vamos andar pelas famosas passarelas para ver o glaciar de um ângulo totalmente diferente. Então já clica aí na tela para conferir o vídeo que está incrível.